Em entrevista ao Jornal da Fronteira, falo agora com o Sr. Rogério Fornazari, ele que é presidente da Comissão Organizadora do Chapéu de Palha, que já temos uma data para o seu lançamento. Rogério, como que vai acontecer esse lançamento? Quais as bandas que já estão confirmando para participar do Chapéu? E também qual a programação que se tem do Chapéu de Palha? Bom dia aos ouvintes do Jornal da Fronteira, os leitores e também você, Wanderlei, e aí pela participação. Nós temos, então, a previsão do lançamento da festa no dia 20, agora de maio, uma sexta-feira à noite, com a banda Doce Pecado, o lançamento da 24ª Festa do Chapéu de Palha. Esse ano num formato um pouco diferente, não teremos o festival, então, com isso, vamos estar fazendo o baile de lançamento. Um evento que nós queremos marcar para a nossa população, trazer entretenimento, trazer descontração, e também, nesse momento, nós queremos anunciar todas as bandas. Então, temos trabalhando essa última semana aqui com a documentação, já temos toda a linha avado, mas ainda faltam alguns pareceres, algumas documentação aí da parte das dispensas. mas posso estar garantido para vocês que vai ser um grande evento, bandas renomadas aí da nossa região, conhecidas, teremos aí a participação, um momento diferente nesse ano, além das bandas, o show sertanejo, que a gente sempre trazia aí, um mini-show, um show de uma expressão regional, vamos ter aí no sábado um momento com a música eletrônica, um DJ que vamos estar trazendo aí, uma DJ, para estar animando um pouco mais também um atrativo para a juventude. Então, um evento que vai marcar também, e para a gente analisar. Nós sempre tivemos o festival, esse ano, até devido aí ao período que tivemos que foi liberado os decretos, para a gente ter noção de começar a organizar, acabou atrasando. A gente nem tinha certeza se faria ou não. Quando veio os decretos liberando, acabamos também achando o tempo meio curto para fazer o festival e organizar o evento. o festival pela questão das bandas. Hoje nós não temos muitos som, muitas bandas ou muitos grupos que animem festival, que acompanhem o festival. Então, as datas que a gente tinha previsão, já não tinha data. Outro tinha para a eliminatória, mas não tinha para o dia da final, que seria no dia primeiro. Então, tiramos o festival, colocamos um baile só, contratamos uma banda que está em ascensão, que é a banda Doce Pecado, a Renata, que veio de um outro grupo, fazendo aí a festa com esse grupo. Então, dia 20, numa sexta-feira, e nós queríamos convocar a nossa população, o pessoal que gosta de um bom baile, no pavilhão comunitário Gentil Baçanese, vamos estar fazendo o lançamento. O prefeito vai falar, vai anunciar todo o evento do dia 1, 2 e 3 de julho, o que vai estar acontecendo nesse momento. Então, é uma expectativa diferente, um momento diferente, por um tempo diferente. Nós passamos aí dois anos sem a festa, e isso nos deu, assim, pelo um lado, o comodismo de não ter que estar organizando, mas, por outro lado, nos traz também uma preocupação de organizar não só a 24ª, mas uma edição diferente e melhor que as outras. Dentro da programação do dia 1, 2 e 3, uma vasta programação, e o tradicional almoço do domingo, com a Paz, esse ano sendo responsável, no mesmo molde dos outros anos, onde cada entidade organiza um determinado trabalho, mas, no final, se soma tudo e divide pelas entidades que participam. Mas, esse ano, a Paz assumiu de estar fazendo o almoço do domingo, dia 3. Então, toda essa programação e todo esse convite para o chapéu de palha, nós queremos estar fazendo, no dia 20 de maio, no lançamento da festa. Já temos uma hora para esse lançamento, ou do início? O início do baile, 22 horas, para não atrasar muito também, e durante a festa, durante o baile, nós vamos tirar uns 5 minutos para fazer esse lançamento, um momento exclusivo para fazer o lançamento da festa. não muita conversa, pouca fala, mas lançar ele oficialmente, nesse momento, e depois deixar liberado para o pessoal que vir, pagar o seu ingresso, ter a dança. Mas, é ali que nós vamos fazer o lançamento da festa, com a divulgação oficial de todas as bandas, apresentações, o que vai ser a espinha dorsal da festa do chapéu de palha.